Olá! Você sabia que o Google Slides tem uma função que permite uma interação com o aluno através de perguntas que os alunos podem fazer do seu próprio computador ou através do smartphone? Hoje eu vou te mostrar como é que isso funciona e também vamos conhecer um pouco mais sobre o Google Slides. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de Educação Física e entusiasta da tecnologia da educação. Vamos ver como é que o aluno pode interagir conosco durante uma apresentação aqui no Google Slides? Então, vamos a isso. Vamos clicar aqui nos nove pontinhos e hoje vamos selecionar o nosso Google Slides. Eu vou selecionar um slide que já foi trabalhado nos tutoriais anteriores e aproveito a oportunidade para te convidar, se ainda não fez, a subscrever o meu canal aqui embaixo, clicar no sininho das notificações, deixar o seu like se você gostar desse vídeo, fazer o seu comentário e partilhar com outros colegas. Então, temos aqui o nosso slide aberto e a função que nós vamos aprender hoje é a função de perguntas. Então, nós vamos clicar não em apresentar, mas vamos clicar nessa setinha aqui do lado e vamos selecionar essa opção, vista do apresentador. Então, quando nós selecionamos essa opção, para além de abrir a janela onde será feita a apresentação da aula, irá abrir essa outra janela flutuante que os alunos não conseguem ver, quer quando a gente está projetando num projetor, numa sala de aula ou através da videoconferência. Então, essa janela é só do professor e ela cumpre algumas funções. Nomeadamente, aqui vão aparecer as nossas notas pessoais, se nós tivermos feito essas notas durante a construção dos slides. Temos também a opção de controlar o tempo com pausa, posso retomar e posso repor. Isso serve como um controle para a nossa apresentação, para que a gente consiga gerir melhor a apresentação durante a aula. Posso selecionar os diapositivos ou slides de acordo também com o meu interesse. E temos depois, então, essa ferramenta, que é a ferramenta do público e é onde as pessoas poderão fazer perguntas. Para isso, eu devo, então, iniciar uma nova sessão e, quando eu faço, vejam, eu vou arrastar a janela aqui para baixo, aparece, então, essa barra na parte superior do meu slide com o endereço onde os alunos podem digitar nos seus smartphones e fazerem perguntas a partir do smartphone. Imaginem, por exemplo, no contexto de sala de aula presencial, o professor pode permitir o aluno usar o smartphone e ele, então, pode digitar esse código, esse endereço e, então, ele terá acesso a uma janela, que eu vou clicar para vocês verem também, como essa, onde ele vai poder fazer a sua pergunta. Então, ele vai construir aqui a sua pergunta e vai aparecer, então, lá naquela janela flutuante do professor. Mas isso eu vou te mostrar já a seguir como isso funciona na prática durante uma aula síncrona por videoconferência no Google Meet. Mas antes disso, eu vou voltar aqui no meu slide, eu vou sair da apresentação e hoje eu quero te apresentar as funções do menu editar. Então, aqui nós temos funções como o anular, o refazer, o cortar, o copiar, o colar, o colar sem formatação, o eliminar, o duplicar, o selecionar tudo, o localizar e substituir. Então, são funções básicas, mas eu vou mostrar como elas funcionam. Então, vou para esse slide que tem texto e vou apagar, por exemplo, essa caixa de texto. Clico nela e clico em Delete. Ela apaga. Então, se eu vier no menu editar, eu posso clicar em Anular ou simplesmente Ctrl Z ou vocês também vão ter nessa barra de acesso rápido a função de Anular. E aí, então, a caixa de texto volta a aparecer. Também tem aqui o menu refazer, que também está aqui presente. E se eu clicar em Refazer, ele vai sumir, porque foi o comando que eu dei anteriormente. Depois, o que nós temos aqui? O cortar. Então, podemos cortar e colar em outro lugar. Então, vou clicar em outro lugar aqui do slide e vou vir em Colar. Vejam que o texto apareceu novamente. Depois, temos a função de Copiar. Também, clicando, nós podemos vir aqui, selecionar Copiar e vou clicar aqui embaixo e vou colar. Também dá para fazer o Ctrl V e aí vocês vejam que eu tenho duas caixas com o mesmo texto. Isso é importante porque ajuda quando nós precisamos de replicar um título ou um subtítulo, por exemplo, ou uma imagem. Acaba dando alguma agilidade ao nosso trabalho. Vamos imaginar que eu iria introduzir um novo slide aqui em branco e eu simplesmente venho aqui em Editar e venho colar. E aí, então, eu já tenho aqui, eu vou apagar uma das caixas de texto e tenho já aqui a minha outra caixa de texto e a informação iria continuar nesse segundo slide. Eu vou apagar. Depois, temos ainda o Colar sem formatação, que aquilo que irá fazer é, imaginem que eu copiei o texto de algum slide ou de alguma página da web e agora eu quero colar aqui no slide e para não ficar desformatado, eu posso usar, então, o Colar sem formatação. Também tenho aqui o Eliminar, que irá eliminar a caixa de texto, eu vou desfazer. Tenho o Duplicar, eu vou ficar com duas caixas com o mesmo conteúdo. Posso selecionar tudo quando eu quero mudar, por exemplo, a formatação, as letras, por exemplo, e assim não tenho que fazer caixa por caixa de texto. Por último, tem essa função que é muito importante e que me ajuda a localizar conteúdo nos slides. Imaginem que eu tenho 50 slides e tenho dificuldade em encontrar determinada informação que eu queria destacar. Posso simplesmente localizar, mas eu vou utilizar, por exemplo, o recurso para substituir a nomenclatura em português pela nomenclatura em inglês. Peço para substituir tudo e notem que no texto já houve aqui essa alteração. Então, vamos agora ver como funciona o recurso Perguntas durante uma apresentação. Então, vamos ver como isso funciona aqui na prática. Nós temos desse lado esquerdo o ambiente de trabalho do professor e do lado direito o ambiente de trabalho do aluno, no qual ele está me vendo aqui a falar para ele. Então, vamos transmitir o nosso slide. Já começou a transmissão, mas eu vou ativar o recurso de perguntas. Aqui está a janela. Eu vou selecionar ferramentas do público e vou iniciar uma nova sessão. Eu vou copiar esse link. Posso partilhar com os meus alunos através das aplicações de chat, por exemplo, ou no próprio chat do Google Meet, que é o que eu vou fazer agora. Então, vejam que o meu aluno, que está aqui do lado direito, já está vendo a minha apresentação. Eu posso vir aqui no chat e colar, então, a informação para ele entrar no link. Mas ele também podia digitar, porque fica disponível para ele visualizar. Ele poderia usar o smartphone e digitar esse código no seu próprio smartphone. Mas eu vou fazer aqui no computador. Para ser mais fácil, venho aqui no chat e vou colar numa nova janela. Entrei, então, no ambiente de perguntas. Então, eu aqui posso escrever a minha pergunta. Então, fiz a minha pergunta. Tenho ainda a opção de perguntar anonimamente. Se tiver a trabalhar um tema mais sensível e que os alunos não se sintam à vontade para se identificarem, eles podem clicar nessa opção e a pergunta é feita anonimamente. Eu vou deixar ativa sem ser anônimo e vou submeter. Notem que a pergunta foi submetida e ela aparece para todos os alunos que estiverem a utilizar o recurso. E os alunos podem interagir uns com os outros, dando um like ou um dislike. E, consoante o volume de likes da pergunta, o professor poderá ter isso em atenção para responder essa pergunta, que foi aquela que teve maior destaque. Então, pergunta está feita. Vamos voltar ao ambiente de apresentação. Então, o aluno continua a ver aqui a minha apresentação. Mas eu agora vou voltar aqui para o ambiente do professor e vou ver, então, a aba das perguntas. Então, aqui está a pergunta do aluno com um like. Eu posso, por exemplo, deixar acumular essas perguntas ao longo da apresentação ou ativar esse recurso só em determinado momento da apresentação, por exemplo, no fim da aula. E, então, no fim, eu posso clicar nesse botão e apresentar a pergunta que foi feita. E ela automaticamente aparecerá para os alunos verem qual é a pergunta e, então, o professor vai responder. Então, no vídeo de hoje, você aprendeu como utilizar o recurso de interação com os alunos através de perguntas e aprendeu também um pouco mais sobre os recursos do Google Slides. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.